Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês lembram do vídeo que nós montamos as caixas de isopor? Olha aqui como é que elas estão agora. Agora ela já é um canteiro de verdade. Ela já está em cima da prateleira, com a terra e a seca, para que os gatos não sejam E o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou plantar, aproveitar que nós estamos na lua certa. Tá, na verdade, as alfaces que eu fiz as mudas aqui em casa. Pegou. Tá bom? E essa outra aqui. E eu vou aproveitar que hoje está nublado, inclusive está chovendo a semana toda, né? Então a mudinha não vai sentir, não vai sofrer com o sol. Então eu já venho. Espera só um pouquinho. Aqui pessoal, aqui estão as mudinhas das alfaces que eu falei. Essas daqui, mais escurinhas, é aquela roxa, né? E essa daqui é a alface regina. São essas daqui que eu vou replantar ali no canteiro. Mas a chuva deu uma apertada. Então eu vou ter que esperar um pouquinho para fazer isso. Eu vou esperar, né? Como eu disse, e já venho. Bom, aproveitar que a chuva diminuiu, estava só uma garoinha, e vamos fazer isso daqui. Como é que eu faço, pessoal? Eu costumo plantar na caixa 18 pés de alface. Mas eu divido aqui, eles ficam pés um pouquinho menores. E os do meio são os primeiros que eu colho. Então aí sobra espaço para as outras poderem crescer. Não sei se dá para ver. Aquele lá, o canteiro de lá, que eu já comecei a colher as de lá, né? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Aqui são as chicórias. Eu cortei, ó lá, e elas estão brotando de novo. E aqui estão as alfaces, que ainda restam aqui sem serem colhidas, tá? Então vocês podem ver que elas crescem. Bom, vamos voltar lá. Como é que eu calculo e como é que eu faço? Então, eu uso isso aqui, ó. Isso aqui é um negocinho de... Um vidrinho de adoçante. O formato da tampinha serve direitinho para fazer o furo que encaixa a muda. Por causa do formato aqui da célula dela. Então, como é que a gente faz? Ó. Eu calculo que... Aqui é mais ou menos o meio dela. Mais ou menos aqui, só para ter uma noção de distância. Dentro de cada espaço desse, eu vou pôr três pés de alface aqui. Três pés aqui. Três pés aqui, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E mais nove para o lado de cá. Então, ó lá. Vamos ver. Um. Dois. Três. Ó. Dá para ver o furinho? Dois. Aqui não tem jeito, né, pessoal? Aqui não tem como pôr o tripé da máquina. Tem que ser na mão mesmo. Por isso, às vezes, fica meio esquisito. Aí, a gente pega, vem aqui. Tira a nossa mudinha. Aqui, ó. E coloca aqui no buraquinho e dá uma ajeitadinha nela aqui. Deixa eu fazer mais uma. Com uma mão só é sempre mais difícil, né? Então, ó. Tirei a mudinha aqui. Vamos pôr aqui. Essas mudinhas estão com mais ou menos 15 dias, tá, pessoal? E vamos pôr ali. Bom, acho que deu para ter noção de como é que eu faço, né? Eu vou fazer, porque eu preciso da mão livre. E volto para vocês verem. Até daqui a pouco. Aí, o resultado, pessoal. Estão plantadas as 18 mudinhas de alface. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Como é consumo próprio da casa, e eu não vendo, né? Eu nunca me preocupei em fazer raleio, ou no caso, né, tirar o excesso de mudas. Todas as sementes que vingaram foram para a terra. Então, aqui devem ter quatro sementes, mais ou menos, em cada mudinha, vamos dizer assim. Consequentemente, as alfaces vão ficar mais cheias, tá? E outra coisa que eu costumo fazer, é colocar o ovo, né? A casca do ovo espetada, para evitar que venha a mariposa, colocar ovos. E sempre costumo plantar alguma coisa junta também, para espantar bicho. Nesse caso aqui, estou plantando o tagete. Que eu já tinha a mudinha dele. Ah, vou pôr, fiz um buraquinho aqui. Vou pôr ele aqui no cantinho. E deixar ele aí. Como estava chovendo, consequentemente, essa terra está bem molhada, então eu não vou molhar de novo. Se tivesse mais seca, aí depois de ter feito isso, eu teria que regar, tá? Com muito cuidado, com pulverizador ou com regador bem levinho, né? Aquele chuveirinho bem levinho, para que as mudas se desenvolverem, a raiz se misturasse e soltasse lá na terra. Mas como a terra está molhada, não tem necessidade de fazer isso. Eu vou fazer essas outras aqui nesse canteiro. Mas é exatamente o mesmo processo. Dividir no meio, dividir no meio, no comprimento e na largura. E em cada pedaço desse daqui, a gente planta nove mudinhas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, né? Clique no dedinho para cima, clique no like. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Isso ajuda muito a divulgar o canal. Clique naquele sininho do lado, né? Para que vocês recebam notificação dos vídeos novos. Isso aqui vai ser uma novidade. E para mostrar que realmente funciona, está aqui, ó. Vou acabar o vídeo com o outro canteiro. Com as alfaces que estão no outro canteiro. Até mais. Tchau, tchau. Muita gratidão. Tchau. Tchau.